Hoje eu vou pro aniversário Vai ter muita brincadeira, muita armação Mas também iria ter muita confusão É que eu tenho dois namorados E todos dois vão a festa do João Meu Deus, não sei, rei, de quem mais gosto Vai ser difícil tomar a decisão Um é baixinho e fala muito O outro é caladão Um gosta muito de beijinho O outro gosta não Um me chama de beijinho O outro é de amor Como posso escolher? Me ajude, por favor Já que eu não encontro a solução Acho que vou namorar o João Já que eu não encontro a solução Acho que vou namorar Hoje eu vou pro aniversário do meu amigo João Comer muito brigadeiro, lambuzar a mão Vai ter muita brincadeira, muita armação Mas também iria ter muita confusão É que eu tenho dois namorados E todos dois vão a festa do João Meu Deus, não sei, rei, de quem mais gosto Vai ser difícil tomar a decisão Um é baixinho e fala muito O outro é caladão Um gosta muito de beijinho O outro gosta não Um me chama de benzinho Um me chama de benzinho O outro de amor Como posso escolher? Me ajude, por favor Já que eu não encontro a solução Acho que vou namorar o João Já que eu não encontro a solução Acho que vou namorar o João João, quer morar comigo? Quer morar comigo? Você é bovinho, pode sair, vai Rodonzinho, tudo bem Já que eu não encontro a solução Ah não, o Zé Quimbra!